Um momento para você refletir junto comigo sobre como está a sua vida com Deus. Olha, eu confesso a vocês que para mim não existe livro melhor do que a Palavra de Deus, a Bíblia. Ela é fantástica, é impressionante como ela nos dá todas as dicas necessárias para sermos felizes. Uma das mais lindas mensagens da Palavra de Deus vem do profeta Isaías. Ele nos recomenda o seguinte, não relembreis coisas passadas e não olheis para fatos antigos. É impressionante como vivemos do passado. Preocupados com o futuro que não sabemos se virá. É, e esquecemos de viver o presente. Este é o único tempo que temos nas nossas mãos. O presente. Meu irmão, o passado já se foi. Ele não voltará mais. Aliás, não voltará nunca mais. Quem não aproveitou o tempo que passou, não aproveita mais. O futuro, nós não sabemos se existirá. Porque o futuro pertence a Deus. A Deus pertence. A minha pergunta de hoje é esta. Por que você vive do passado que não deu certo? Por que você vive reclamando da sua vida que não deu certo? Do seu emprego que não deu certo? Do seu casamento que não deu certo? Do seu namoro que não deu certo? A sua vida é reclamar. Reclamar e reclamar, sobretudo, das coisas que não deram certo. Quem vive reclamando da vida que não deu certo, vai viver uma vida constante que não dará certo. Pare de reclamar, meu irmão. Olhe para a sua vida. Veja quantas graças Deus te deu hoje. É, hoje? Hoje você já recebeu de Deus muitas graças. A sua vida. Só o fato de você estar vivo, viva, já é uma graça de Deus. Quantas pessoas que queriam ter uma casa você tem. Tem até mais do que você merece. Você nasceu lá, naquele bairro bem pobrezinho, bem humilde. Foi criado num barraquinho, hoje você mora num apartamento e ainda acha que não está bom. Acha que... Esqueça o passado. Pare de se preocupar tanto com o futuro que você não sabe se vai vir. Ou se virá. Tudo tem a sua hora. O tempo é de Deus. Viva o hoje. Deixe o futuro nas mãos de Deus. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Lembre-se, confia a Deus todas as tuas preocupações que Ele cuidará de vós. Também está na palavra. Muitas vezes temos medo de viver isso. Temos medo, sim. Mas é preciso ter mais coragem do que medo. Porque infelizmente estamos criando uma raça de gente fraca. Uma raça de pessoas que desistem de qualquer coisa. Por exemplo, você desistiu de procurar emprego. Por quê? Porque você só bateu em uma porta e recebeu um não. Tem gente que procura emprego assim. Bate numa porta. Leva um não. Acha que o mundo já acabou. Umas vezes encontrei com uma jovem que está desempregada. E ela me disse, padre, reza para Deus me dar um emprego. Ah, essa semana eu fui fazer uma entrevista, mas não deu certo. Já desisti, não vou mais. Então vai ficar desempregado. Porque o emprego não vai vir bater na sua porta. Essa história de que o cavalo branco vai trazer para a sua casa um príncipe encantado. Só acontece na televisão, nos filmes e nas novelas. Não é isso, Paulinho? É, tem umas mulheres que tem uns 45 anos de idade. Não, o cavalo branco vai trazer na minha casa o meu príncipe. Não trouxe até agora, não vai trazer mais. Padre, eu não encontrei a tampa da minha panela. Você tem vocação para ser uma frigideira, uma panela sem tampa. É, aceite e pronto. Tem que ir atrás. Se você não for atrás, se você não ir em busca, se você não tentar uma vez, tentar duas, tentar três, quatro, cinco, você não vai conseguir, meu irmão. E depois tem um detalhe que você precisa entender. Deus sabe o que é melhor para você. Se não deu certo até agora, porque Deus sabe o que é melhor. Ai, padre, eu terminei com a minha namorada. Eu estou tão triste que eu amava ela. Não amava nada, porque se amasse, não tinha terminado. É, nem você, nem ela. É, não fique triste. Às vezes Deus tirou uma bomba da sua mão. É, quantas de vocês que estão casadas hoje, arrependidas? Se pudesse voltar atrás, não teria casado. Porque foi uma bomba. Aí você teimou, agora deixa a bomba estourar. E não reclame. Não bota a culpa em Deus, não. Então, às vezes, Deus tira da sua mão. É preciso desocupar as suas mãos. Para que ela esteja livre. E, de fato, Deus possa te dar o melhor. É preciso desocupar. Obrigada.